O seu corpo, Fracote, é a única piada aqui. Seus ossos quebrando são música para meus ouvidos. O olho roxo para a terra! Só os cobardes temem a morte. Você acha que pode me enfrentar? Eu escuto os gritos. Isso aqui é guerra para vocês! Até mesmo o chão treme. Eu voltarei. E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com a galera no Facebook e se inscrever neste canal, apertar na engrandagenzinha, marcar as opções desejadas e valeu!